Atenção Produtor Rural, a partir desta quinta-feira, o programa Saúde Itinerante do Sistema Faeng Senar vai passar por quatro cidades do sul de Minas, Eleodora, Pouso Alto e Tainandu e também Passa Quatro. Com apoio de prefeituras e sindicatos rurais locais, a iniciativa oferece a promoção da saúde preventiva e integral do homem e da mulher do campo. O gerente do escritório do Sistema Faeng Senar de Varginha falou sobre o assunto. O Sistema Faeng Senar, além de levar ações de formação profissional rural, promoção social, assistência técnica e gerencial, está trazendo também para a região o programa Saúde Itinerante, que tem o objetivo de levar orientações e exames para que os produtores e produtoras, as pessoas ligadas ao meio rural, possam cuidar um pouco mais da sua saúde. Nesse programa nós iremos fazer exames de mamografia, papanicolau, PSA, glicemia, pressão arterial e vários outros exames que contribuem para a prevenção de doenças para as pessoas ligadas ao meio rural. Então, venha participar, nós vamos desenvolver o programa em Eleodora, Pouso Alto, Passa Quatro e Itaiandu. Entre no site do Senar, confira as datas e venha participar desse programa, que a prevenção da saúde é o melhor negócio para que possamos trabalhar bem no meio rural.